O mestre linguiça parece um cano de espingarda O que você disse Chaves? Me escapuliu Isso me escapuliu Da próxima vez eu boto você pra fora Bota, quem bota é galinha O que foi que você disse? Se quer botar alguém, então bota um nhoio que parece mais com um ovo Olha ele, olha ele, olha ele Aqui olha o que, vai O que faz Chaves? Ele vai ficar calado ou não? Obrigado Chiquinha, mas eu acho que eu posso De nada professor, e já sabe, toda vez que precisar de ajuda é só me avisar Obrigado, mas eu repito que neste caso E olha Chaves, a próxima vez que você interromper eu corro você daqui pra fora Bem, eu dizia que na aritmética Isso também vale pra todos vocês Ah é? Bem, eu dizia que na aritmética Porque na escola se bem pra estudar e não pra interromper Posso continuar? Claro professor, adiante Bem, eu dizia que na aritmética Porque eu já me cansei de ver você maltratando o professor É o cúmulo que você vê Chega! Eu vou contar tudo pra minha mãe Não se perda Popes Sim, porque eu não vou me meter Silêncio! Não vou me meter Não vou me meter Não vou me meter Silêncio! Abre eu ver de vocês Silêncio! 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 Porque o mestre tem cara de besta O que você disse Chaves? É que todo mundo quer aborrecer o senhor e quer fazer o senhor de besta. E eu fico com muita raiva disso, porque o senhor não tem nada de besta, apesar da cara. Obrigado, Chaves. Não tem por onde. Bem, eu dizia que na aritmética... Licença, professor. Licença de ir ao banheiro. Não. Ah, sim, professor, por favor. Deixe ali, professor, que eu até senti aqui. Está bem, nhoinho. Pode ir ao banheiro. Obrigado, querido, professor. Bem, dizia eu que a aritmética... Sim, mas isso o senhor já disse antes. Não me diga. Sim, palavra, não é verdade que isso ele já disse antes. Eu ouvi, ele tinha dito. Está bem, silêncio. 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 Agora eu não disse nada. Bem, uma interrupção mais. E vocês vão ver o que é que eu faço. E agora eu estou falando sério. Ah, as outras vezes era só de brincadeirinha. Chiquinha, pro canto. O que foi que você disse, Popis? Já pro canto ficar de castigo. Agora você vai ver só quem é que faz... Chiquinha, Chiquinha. Professor Tirapalhos, o senhor não ouviu o que a Popis disse? Sim, mas diz quem cuida sou eu. Tá bom, tá certo. Popis, devo lhe recordar que aqui o professor sou eu. Ah, bom, mas não se preocupe. Eu já conheci outros piores. Tá, 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 tá. Repito o que você disse. Não, não, eu não disse isso. Foi Serafina. Menina boba, isso não se disse. Toma, 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 toma. Bem. Bem. Todo mundo em silêncio, hã? Eu dizia que na arite bem... Ai, já. Já o quê? Já fui e já regressei. Está bem, sente-se. Ah, obrigado, querido professor. É que o banheiro estava muito cheio. Todo mundo estava lá fazendo... Ai, o senhor vai fazer... Ah, o que você está fazendo? Pelo menos desta vez foi depois de ter ido ao banheiro. Já encheu a paciência. Vocês vão tornar a interromper. Bem. Dizia eu que a aritmética... É a ciência... Dizia eu que a aritmética é... Dizia eu que a aritmética... É a ciência que trata... Dizia eu que a aritmética... É a ciência... Dizia... Tchau, tchau.